Uma mulher transexual está desaparecida há mais de 15 dias e a família está completamente desesperada. Ela é conhecida, vamos colocar a foto dela por favor na tela, ela é conhecida gente como Bruna, ela é moradora do bairro Roosevelt, viu você aí do bairro Roosevelt, se tem qualquer tipo de informação, por favor entre em contato o mais rápido possível. A Tania tem uns detalhes para passar para a gente, é prestação de serviço, é muito importante que você aí, eu sei que muita gente toma café nos assistindo, às vezes até nos ouvindo, mas agora, olha os colados na tela, principalmente se você roda para Uberlândia, porque tem uma família desesperada nesse momento, não é mesmo minha amiga Tania? É sim Mary, é uma família que inclusive não é de Uberlândia, é uma família que é de Belo Horizonte, a família está aqui na cidade há cerca de três meses, pessoas de fato desesperadas com esse mistério em torno da Bruna, 42 anos, mulher trans. Segundo os familiares, ela está sumida desde o dia 10 e a Bruna seria aí, de acordo com a informação dos familiares, uma garota de programa, também recebe auxílio emergencial e não sacou o benefício esse mês. Nós temos informações de que ela morava com uma amiga e essa amiga informou o seguinte, que a Bruna saiu apenas com a chave da casa, não levou roupas, não levou nem os documentos pessoais, então tem um mistério em torno disso. Os familiares já fizeram busca em todos os locais, prisão, no IML, hospitais, por isso que nesse momento eles estão contando com a ajuda das pessoas que podem ter algum tipo de pista para levar ao paradeiro da Bruna. Lembrando, ela está sumida desde o dia 10, pessoal. Tem uma irmã da Bruna, que é de Belo Horizonte, mas que está aqui em Uberlândia nesses dias, e ela falou com a gente sobre esse caso. Vamos conferir. Ela não disse nada, nesse período eu não tive conversa com a Bruna, eu conversei com a Bruna só até o dia 10. Então, assim, ela é de Belo Horizonte, tem dois meses que ela está aqui, até onde eu sei ela não tinha problema com ninguém, não era envolvida com nada, e a minha família toda está muito preocupada, está desesperada. O celular está desligado, só dá caixa postal, caixa postal, o WhatsApp, as mensagens não chegam. Eu já fui no IML, nos hospitais, na delegacia, a empresa não está, no IML também não, e assim, a gente está muito desesperada. Eu vim de Belo Horizonte, se alguém souber alguma coisa da Bruna, por favor, entre em contato comigo. A família toda está em pânico, e a Bruna é uma pessoa muito amável, muito doce, e ela nunca deixa de entrar em contato com a gente, assim, ela nunca deixa. Quem souber ver a Bruna, é uma trans, sim, chama muita atenção, então, assim, é muito fácil de identificar ela. Por favor, quem vê a Bruna, por favor, informar para a família. É isso mesmo, triste, né? Triste, 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 os dias vão passando, a família vai ficando cada vez mais agoniada, então, vamos fazer o seguinte, ligue para a polícia, 190, que pode dizer, eu vi, eu sei onde está a Bruna, e eu tenho certeza que, imediatamente, uma viatura vai até o local que você informar, não precisa nem mesmo se identificar, viu, gente? Não precisa, faça o bem, tente ali aliviar o sofrimento dos familiares que estão desolados, né? Sensação muito ruim, a gente não sabe onde está uma pessoa que a gente ama, não é verdade?